E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem o objetivo de nos apresentar. Vem conhecer a ArqTouch, vem conhecer as nossas oportunidades e conhecer esse escritório maravilhoso que a gente tem aqui. ArqTouch é um espaço muito livre para crescer. Você pode facilmente ir para outros cargos, outras posições ou outras áreas de especialidade. Trabalhar aqui na ArqTouch é um privilégio. Quando eu vim para cá, desde o começo eles me trataram sempre como o Alexandre, não o Alexandre pessoa com deficiência. Uma das coisas que também me trouxe para cá é estar numa empresa que está no Vale do Silício. É um lugar que foi criado para ser legal, para trabalhar. Você tem pessoas especialistas no trabalho. O mais importante para mim é conseguir manter a essência que é a ArqTouch de uma empresa que realmente cuida dos funcionários. Eu sou de Fortaleza. Eu vim de Porto Alegre. Eu sou de Minas Gerais. Eu sou de Natal. Um trabalho bastante dinâmico, assim, e faz com que a gente experiencie em pouco tempo de casa, em pouco tempo de ArqTouch, vários cenários diferentes, vários desafios diferentes. Aqui dentro a gente trabalha com pessoas que estão preparadas para qualquer desafio que apareça. Então você tem desde Android, Xamarin, iOS, pessoas capazes de te ajudar a te desenvolver. O pessoal gosta de se ajudar, então o nosso dia a dia aqui acaba ficando fácil. Quem trabalha aqui encontra um ambiente bem colaborativo, com pessoas que gostam e amam o que fazem. É a cultura de colaboração, é a velocidade com que os negócios acontecem, é trabalhar para uma empresa americana só que estando no Brasil. Eu convido todo mundo a conhecer a empresa, conhecer a ArqTouch. Cara, aqui é top. Só está faltando você. E aí, gostou? A gente está esperando por você. Se você é apaixonado por tecnologia e gosta de gente com mente aberta, venha conhecer nosso escritório. Vem fazer parte da nossa equipe. Vem trabalhar com a gente. Vem para ArqTouch. Visto como é, vem embora trabalhar com a gente. Vem fazer parte do nosso time, que a gente está esperando você. Vem fazer parte da nossa família. Yeah!